Família Celeste, se inscreva e deixe seu like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Comente também qual jogador você gostaria de ver no Cruzeiro. Relacionado pela primeira vez no Cruzeiro, o atacante já já briga por uma das posições de titular no time contra o Remo, hoje, terça-feira, às 9h30 da noite horário de Brasília, no Baenão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele foi oficialmente apresentado nessa segunda-feira. Jogador de pouca fala e respostas curtas, o atacante, que completou 21 anos na última semana, resumiu em poucos segundos seu estilo de jogo para os torcedores cruzeirenses. Minhas características são habilidade, velocidade e sempre buscar o gol para ajudar a nossa equipe. Da mesma forma, respondeu ao ser perguntado sobre a inspiração no futebol. Citou o jogador brasileiro que, hoje, é o maior símbolo de habilidade e busca pelo gol, Neymar. Uma das inspirações em campo é Neymar, por conta das qualidades. Procuro sempre ir para o gol. Já já chega por empréstimo do Atlético Paranaense até o final da Série B e foi registrado no último dia da janela de contratações, podendo fazer a estreia exatamente uma semana depois da inscrição. O atacante treinou com o elenco apenas entre sexta-feira e segunda, sendo que sexta foi trabalho regenerativo para os titulares, e segunda, em Belém. O treino foi no hotel, devido às fortes chuvas na capital paraense. Já já vinha trabalhando normalmente com o elenco do Atlético Paranaense, mas ainda não entrou em campo nesta temporada. A última atuação foi em 28 de novembro do ano passado, quando atuou pelo CRB emprestado pelo Atlético. A última atuação foi empréstimo do Atlético Paranaense.